A gente vai agora falar de esporte, porque a Jordana Crumpanze já está por aqui para contar para a gente todos os destaques do esporte e cultura de hoje, não é isso Jordana? Boa tarde! Exatamente, Jaelta, uma boa tarde para você e para todo mundo que está em casa. Estou nervosa aqui, porque nesse momento está rolando o jogo entre Brasil e Estados Unidos no vôlei olímpico e olha, jogo difícil, as meninas estão no tie-break, estamos na frente, mas está difícil, viu? Bom, a gente vai falar do Clube do Remi do Paissandu também no esporte e cultura de hoje, porque o Remo vai ter um bate-papo muito legal com o Bruno Silva, o novo volante. A gente vai conversar com ele sobre a adequação ao sistema de jogo do Rodrigo Santana. Ele que é um volante que já passou por Série A, muito experiente e chegou para ajudar o Leão a tentar a classificação para o quadrangular. No Paissandu tem um trunfo para esse retorno da Série B, tá? Os gols de fora da área, o Paulinho Boia conquistou o décimo gol de fora da área do Papão no jogo contra o Vila Nova. A gente vai conferir numa reportagem super especial. E só para dar um spoiler, hoje é dia de TBT, quinta-feira. Amanhã tem Paissandu e Santos e a gente vai relembrar um jogo desse por aqui no estádio do Mangueirão. O esporte e cultura está imperdível. Vamos fazer o giro pelas Olimpíadas e é coladinho com você. Muito obrigada, Jordana. Olha só, gente. Eu estava acompanhando a Jordana, torcendo ali no camarim Jordana com um panzer de um jeito que você nunca viu, viu? Ela deve dar um spoiler legal mais tarde no Esporte e Cultura e a gente vai acompanhar de pertinho.